Escuta aqui, sua mosca morta. Falando com quem? A única mosca morta aqui é você. Ô Carla, você vai começar com essa besteira de novo? Eu não tô falando com você. Não precisa vir bancar defensora, não. Não preciso mesmo, porque a Mila sabe se defender muito bem sozinha. Ah, é? Então já que ela sabe se defender sozinha, me responda, Mila. Você voltou a falar com o Osvaldo? E desde quando eu tenho que te dar satisfações? Desde que o Osvaldo passou a ser meu e você se colocou entre a gente. O Osvaldo não é nenhum objeto pra você dizer que ele é seu. Você tá brincando com ele. E isso eu não vou permitir. Ah, é? Escuta aqui, sua covarde. Eu te fiz uma pergunta, você não vai responder, não? Quem disse que eu tenho que te responder as perguntas que você quer? Eu tô te mandando. Ah, é? Meninas, que pregraça! As tuas já pra minha sala. Ora! Sim, senhor. Você vai me pagar, Mila. Um dia você vai me pagar, você vai ver. Ah, é? Ah... É uma vergonha o comportamento de vocês. Felizmente não tinha nenhum cliente no departamento de brinqueiros. Senão vocês teriam denegrido a imagem da loja. Mas o que aconteceu? Por que vocês estavam brigando como duas lavadeiras? Eu acho melhor a Carla contar. Por que eu? Foi você que me bateu. Eu te bati porque eu quis defender a Mila. Defender a Mila? Defender do quê? A Carla agrediu a Mila, seu Molina. Ela me agrediu primeiro. Ah, Carla, deixa de ser mentirosa. Você sabe muito bem que a Mila encostou um dedo em você. No setor de brinquedos, não. Mas fora da loja, sim. Porque eu tinha um namorado e a Mila roubou ele de mim. Ah, 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 claro. Aquele rapazinho que vivia entrando na loja e não comprava absolutamente nada. Ele mesmo. Agora eles saíram com a minha. A Mila é livre e tem o direito de sair com quem ela bem entender. Mas ela podia ser um pouquinho mais decente. A Mila é decente. É? Então por que ela está atrapalhando o meu namoro com Osvaldo, hein? Chega! Chega que isso aqui não é um mercado de festa. Voltem imediatamente ao trabalho. Carla, eu posso te garantir que a Mila não está nem um pouco afim do Osvaldo. Se ela não está afim, por que ela está saindo com ele? Vocês não são surdas? Vocês não ouviram o meu mandato? Voltem agora mesmo ao trabalho. E que a dona Mila venha imediatamente falar comigo. Vamos, vamos.